E aí galera seja bem-vindo ao canal canal do Paulo Almeida Drone aqui eu faço diversos vídeos de drone e variedades hoje vou fazer um vídeo aqui diferente para mostrar o nosso acessório que chegou é para melhorar o canal para fazer os vídeos mais bacana para vocês assistirem eu fiz uma encomenda da GoPro Hero 5 da China no dia 23 chegou hoje dia 5 13 dias valor lá na frente eu falo para vocês agora vamos conferir se chegou tudo certinho tudo bacaninha sem nada danificado tudo ok chegou hoje eram as três e pouco da tarde então tá aqui ó Hero 5 GoPro vamos ver o que que vem se vem sua câmera você vem alguns acessórios eu vou abrir aqui é uma camerazinha para a gravação diversos e gravar o drone também precisar vamos abrir aqui a caixa não tem uma prazer e vamos ver se vem sua câmera se vem mais algum acessório 13 dias demorou para chegar comprei no dia 23 chegou no dia 5 acredito que essa aqui já seja a câmera já vamos abrir aqui tem mais alguma coisa aqui dentro precisa ver o que que é tá aqui a câmera deve ser um estojo com acessórios acredito eu se for show de bola a câmera para ver esse estojinho também acredito que seja os acessórios já vou abrir primeiro deixa eu ver aqui ó a câmera ela vem bem lacrada embalagem mais nada uma espuminha gostei vamos ver aqui agora aqui está a embalagem não sei se vai dar para ver se dá para focar está ficando ao contrário né mas está aí ó ela vem dar uma caixinha assim tudo em chinês né lógico vamos abrir aqui pelo que eu pesquisei é uma câmera bem bacana para melhorar bastante a gravação caixinha vazia me parece que aqui é um acessório aqui veio manual famoso manual instruções acho que aqui alguns acessórios ah que maravilha veio a capinha de proteção capa de proteção aqui é um acessório junto com isso aqui show de bola para prender a GoPro ela vai rosqueada aqui ó aí ó e prende a câmera aqui olha que legal veio a capinha acredito que seja de proteção para fazer mergulho com ela no mar tirar foto fazer vídeo e duas telinhas de proteção que já já eu vejo o que quer é isso mesmo aí ó a capinha de proteção para fazer o mergulho para ficar a prova d'água show de bola é isso mesmo você coloca a câmera aqui dentro desse suporte e trava ele aqui ó a capinha de proteção para ficar a prova d'água apesar que ela já é a prova d'água até 10 metros de profundidade ela suporta mais que isso tem que usar a recomendação que é a capinha de proteção agora aqui no estojo estojinho bonito estojo bacana hein gostei GoPro Hero 5 Black comprado no dia 23 de dezembro e chegou hoje dia 5 de janeiro 3 e pouco da tarde já vou falar o valor para vocês o valor foi 848 reais paguei no fix e gerou a encomenda veio toda certinha com rastreio olha que bonita e veio mais acessórios gostei show de bola aí ó veio com um monte de acessórios aí câmera grupo GoPro tá aí ó coisa linda e os acessórios deixa eu ver o que que é isso aqui tipo de um adesivo peço um adesivo sei lá o que que é depois eu vejo tá aí mais um acessório aqui veio um cabo USB provavelmente é para carregar aqui cabo USB provavelmente para fazer a recarga mais um cabo USB isso aqui eu acredito que deve ser para passar fotos e vídeos bateria tá aparecendo aqui a bateria dual USB eu acredito que seja a bateria carregador da bateria e a minha primeira GoPro então tomei o perdido aqui nas informações mas acredito que seja o carregador depois a gente vai ver aqui mais um acessório também gostei estou de um show de bola e aqui está a coisa mais linda já veio na capinha também é uma capinha de proteção para você usar ela como adaptador de acessório para colocar ela na presa na cintura presa no boné presa na cabeça ela já vem com adaptador universal aqui embaixo tá vendo adaptador universal e aqui você ajusta horário anti-horário para apertar e aqui é para você fixar onde você quiser essa parte de baixo é um adaptador universal também para você adaptar no boné no cinto cinto de peito os acessórios cinto de cabeça aquele aquele suporte que você coloca no posto também para fazer algum esporte radical tá aí eu pensei que ia ter que comprar essa capinha mas já veio também maravilha então é isso câmera gopro virou 5 deixa eu tentar desconectar ela aqui pronto já desconectei vou tirar ela aqui é fácil ela vem assim fixada aqui e pressionada aqui então ela já vem com a capinha de proteção vamos tirar soltou aqui tirou a parte de trás e a gopro já desencaixa então tá aí ó bem pequena bem compacta cabe na palma da mão bem bacaninha cheirinho de novo aí está não sei se vai dar para focar opra aqui muito bonito lacradinha tudo certinho original e é isso um videozinho só para mostrar mais uma aquisição de 2023 lembrando demorou 13 dias para vir da China até o Brasil ela veio por Curitiba e graças a Deus não fui taxado não paguei taxa nenhuma só paguei o valor mesmo de 848 reais fiz a encomenda dia 23 de dezembro 2022 e chegou hoje 5 de janeiro 3 e pouco da tarde via correio e não fui taxado e os acessórios são esses daqui aí ó coisa mais linda vem no estojinho muito bonito também bem portátil estojo bacana mesmo estojinho e agora vou mostrar aqui rapidinho os acessórios aí estojo o suporte de proteção para adaptar nos acessórios dois cabos aqui está a GoPro aqui os acessórios a capinha prova d'água mais um adaptador o suporte de ajuste e aqui o carregador da bateria capinha de proteção manual tudo made in china e é isso vem nessa caixinha bem discreta bonitinha bem ajeitadinha deixa eu ver se ela veio com um pouquinho de bateria para mim poder ligar ela vamos ver se ela veio com bateria olha pisco led veio com bateria não veio muita coisa mas veio está aí o pro a tela é to screen touch então você escolhe o idioma que você vai querer e é isso aí certo galerinha então não esqueça de se inscrever curtir compartilhar e até o próximo vídeo tchau e aí tchau tchau